Salve rapaziada, começando mais um Top 10 aqui pra vocês e esse das melhores manobras da Street League. Mas antes a gente só vai explicar aqui rapidão que não são as 10 notas mais altas em si da Street League, porque senão ia ter tipo metade do Shane O'Neill, metade do Nádia e uma do Luan, sei lá. Então a gente pegou 10 skatistas que estavam ali no Nine Club assim, tipo das notas mais altas, a gente separou 10 skatistas. E o primeiro recado desse vídeo é pra você que tá assistindo esse vídeo, mas não é inscrito. Se inscreve no canal, cara. Gusta nada. E o segundo recado é pra você que já é inscrito. Você que quer uma camiseta igual essa do Jean, tem o link na descrição. Só pra fazer o jabá. Décimo lugar ficou com o Tom Asta. Tom Asta. Tom Asta. Tom Asta. Tom Asta. Ele ficou com essa manobra aqui que tirou 9.3 nessa manobra, vocês vão ver qual é agora. Nolly Hill Flip, Nose Blunt, 9.3. Ele precisava de 9.8 pra segundo lugar, mas 9.3 tá bom, né? Ele deve ter ficado feliz. Na Street League Super Crown ainda, né? Que é tipo o melhor dos melhores. Ele não é de dar manobra muito em obstáculo alto, esses negócios assim, mas ele dá as manobras muito técnicas, né mano? Tipo, olha essa manobra. Uma das notas mais altas da Street League, rapaziada. Não é pouca coisa. E na nona colocação ficou o Aisha D'Wear, que tirou 9.4 e ele mandou um Feeble de front, mas não foi um Feeble de front simples assim, tipo, num corrimão. Ele mandou numa rampa, pegando no obstáculo de cima, muito doido que eles fizeram pra Street League. Eu tenho duas observações a fazer antes de dar o play. Primeiro é, é Aisha D'Wear? Aisha D'Wear? Eu acho que é Aisha D'Wear. Aisha D'Wear? Porque eu também não tenho certeza. Eu acho que é Aisha D'Wear. E a segunda observação é, por que esse rapaz da câmera tem que avisar pra ele que sem lente não tira foto não? Verdade. Ele tá ali só de acessório. Se ele tava trocando a lente na hora, foi um mau momento porque o Aisha D'Wear acertou a manobra. Vamos ver. Oi. Mano, mó fibão de front corrido. Olha esse obstáculo, mano. Você pensa que o pessoal diverte vai andar aí, né? Ó, ó, ó. Não, o cara é de Street. O rapaz sem lente ficou até impressionado, ó. Ó. E, mano, ele sai muito de boa, como se nada tivesse acontecido. Vai, dá um quiquinho. Aí depois ele comemora. Com os amigos. Com os parça. Muito espontâneo. E ele anda muito de boa, né? Toda Street League ele anda como se nada tivesse acontecendo, como se ele tivesse andando normal, assim, na pista, sei lá. Não, e ele anda como se ele nunca, não pensando nas manobras. Ele anda como se ele pensasse na hora. Tipo, ele rema assim e aí ele pensa na manobra e dá. É. Uh, um corrimão. Fim no show. Aí vai. Em oitavo lugar ficou o Sean Malto, que tá meio desaparecido, porque ele ferrou o pé, né? Todo mundo já sabe. Mas ele tá de volta aí, rapaziada. Mas essa imagem é antiga. É da Street League, ó. Vamos pegar uma cola. World Tour. Acho que é Munique. 2014. Ou Berlim. Oi. Sean Malto que domina essas manobras assim, tipo, Overcrook, Crooked Front. Só que essa aí, mano, surpreendeu geral, porque ninguém tinha visto ele mandar coisa assim ainda, né? Em videopart. É verdade. Eu lembro que ele mandava as manobras, tipo, sem flip, sem nada. Era só encaixava, corria, tchum. Era só nole. E saía perfeito. Nole nozigrand, nole nozigrand. É, nole crooker de pra caramba. É, ó. Foi a primeira manobra da Control Session. Então ele já chegou e já mandando. Então, tipo, pô, geral já bolou logo aí. 9.5. Porque isso influencia muito na nota também, né? Se a pessoa já tentou, aí errou e vai mandar de novo, a nota diminui. Mas quando você chega assim, já manda, mano. Geral como. Caraca, o maluco é bom. O maluco é brabo. Menor tá chato. Menor é chato. Sétimo lugar foi com esse rapaz aí, ó, Chris Jocelyn. Ele é absurdo, né, cara? Ele é um animal. Olha só. Olha como é que ele vai remando, que nem um touro. Um homem é um touro. Olha isso. Mano, você vê que é foda, porque, olha, todo mundo, todo mundo levanta e pula. Não é levanta e tipo, ó, é levanta e pula, ó. A mina aí. O moleque é bruto. E ele tinha errado tudo até agora, ó. Ele tinha dado um óleo na flow session, né? Que ele... Que era da volta. Aí ele deu óleo. É, óleo de front. Aí ele foi meter um óleezão to fake, mano. O bagulho é muito difícil, é muito extenso. Olha isso, como é que ele... Mano, tinha que tá muito no gás. E ele muito de boa, né? Mano, o que eu gosto do Chris Jocelyn é que ele não desiste da manobra nunca, mano. O cara fica em cima mesmo. Aham. Às vezes ele tá errando, né? Essa aí, mano. Eu acho. Ó, ele já tinha errado três, tá vendo? Aí ele devia tá tentando essa e acertou também, mas como foi um óleo to fake, mano. E ele precisava de 9.2, ó, pra ficar em primeiro. Aí tirou 9.5. Ah não, pra passar. Ele precisava de 9.2 pra passar. Porque ele já tava com zero em tudo. Mano, as notas dele. 9 na run session, 9.2 e 9.5. Se não for pra tirar 9, ele nem tira, ó, que você vê que tá 0, 0, 0. Aí 9, 9.2. O cara só vai pra brutalizar, filho. Em sexto lugar ficou o Paul Rodrigues, com um nolly crook de nolly foot flip out. Mas eu acho que se fosse hoje em dia, não ia ter uma nota tão alta, tá ligado? Mas quando ele mandou essa manobra, ninguém mandava. E ele nunca tinha mandado isso, em Street League. Aí ele chegou já mandando, tá ligado? Eu lembro que quando eu vi essa, eu dei um grito, mano. Porque foi tipo, eu acho que foi de primeira tentativa, não foi? Eu acho que sim. Mano, e eu, caraca, eu fiz, tipo, que que é isso, mano? Aham, ninguém entendeu nada. Eu acho que ele é só ir arrancar assim, aí de repente ele chuta um flip. O quê? Muito certo. De boa, assim. Aí tirou 9.6. Nine Club represents. Que o shot é alto. Ainda dá um pulinho depois. Mania de skatista. Não podia só entrar de crook, tinha que entrar de nolly ainda. Mas ele já mandou flip crook de nolly foot flip, agora ele manda várias, né? Mas eu acho que nolly foot flip crook de nolly foot flip, eu acho que ele nunca mandou. Que isso? Isso aí é do Seva. É, Seva manda de nose man. É? Já mandou nolly foot flip nose man, saindo de nolly foot flip. Que isso, cara? Em quinto lugar ficou o Chris Cowley, com essa manobra que revolucionou a época. Verdade. Eu lembro dessa, essa daí eu vi. Mano, foi um kick 50, mas não foi só um kick 50. Tipo, olha o tamanho da borda, velho. É muito grande. Na época que Street League ainda tinha aquelas escadonas, eu lembro que essa Street League quando eu vi eu achei muito bizarro, mano. Porque era uma puta de uma escada. Mano, olha o tamanho do negócio, é muito, muito gigante. Aí o Nádia começou a ganhar tudo, porque ele virou pro de escada, mano. Aí diminuiram as escadas, porque senão só ele andava na escada. Eu não consigo dizer qual que é, mas esse foi um dos primeiros do Street League, não foi? Foi em 2011 esse. Porque eu lembro que eu vi esse, e no começo eu via direto, eu via todos. Antes de passar em aplicativo. Foi a primeira vez que eu vi a Street League, eu tava passando os canais assim, eu vi, caralho, tá passando um negócio de skate, fiquei felizão. Eu acho que eu também, mano. Eu lembro que eu sempre vi X Games, eu achei até que era X Games. Em quarto lugar ficou o Ryan Sheckler, com a manobra que eu acho que até hoje é a minha manobra preferida do Street League, que é essa daqui, ó. Full cab, full cab flip. Cara, e ele acertou, a mãe dele é muito feliz. E ele acertou muito certo, cara. Olha isso. Tum. Já levantou bolado, tipo, caraca, acertei. Mas olha no slow. É. Olha isso. Tum, levantou, mesmo, acertei. Avisa a minha mãe. Felizão. Ela nem acredita. Caraca, olha lá, mano, acertei, nego. Nunca faz. Olha essa puxada com o pé de trás. Mano, ele encaixa muito certo, cai muito certo. Mas, ó, você vê que ele encaixa a mão no chão, aí ele faz tipo, opa. Aí sai assim, ó, sem fazer movimentos bruscos, tá ligado? Como você, sabe assim? Sim, manda rapidão. Mas essa foi uma das mais bizarras mesmo, porque é muito impacto. Você vê que ele jumpa o negócio e não é tipo, que o Ryan Shacklin dá uns flip, flip-back bizarro, né? Mas cabalera é o flip, mano. É muito impossível de catar e gerar certo. E ele cata já. Caraca, é muito boa essa manobra. É a minha preferida, com certeza. 9.7, né? Caraca, saudade do Ryan Shacklin andando na Street League. Chegando no nosso pódio aqui do Top 10, em terceiro lugar ficou o Lonjo Oliveira, que foi no Street League de Foz do Iguaçu, que foi junto com o X Games na época. Ele também tirou 9.7, uma das notas mais altas. E ele mandou um Nolly Hardnose Big Spin. Eu acho que todo mundo já viu essa manobra. É, mano, essa aí, batidona já. Hum, pode crer. O cara nem filma direito, né, na primeira, mas aí depois ele, depois passa um takezinho melhor. Esse aí, ó, imagina. De longe. De drone. Imagem aérea. E o Nolly Hardnose, ele encaixa muito certo, ó. O Big Spin, que ele dá, tipo, um... Caindo com o peso atrás, ligado? Mas foi muito certo. Aí você vê que ele cai no chão e ainda termina de gerar um pouquinho, assim, numa setadinha. E volta. Ele manda muito 36 Flip Nose também, saindo de Big Spin. Tem uma nota dele que é bem alta também, que eu acho que é até a 9.7. Que é parecida, assim. Que ele dá Kick Nose Big Spin naquela rua, assim, descendo. É, essa mesmo. Eu lembro de uma Street League, eu não sei se foi uma nota muito alta, mas que ele deu uns manual, lembra? Que ele deu Flip Nose manual, aí passando pra Nose manual, nolly flip. Até que ele deu aquele No Comply Kick Nose Man, nolly flip. Ih, esse aí eu não tô ligado, não. Mas isso foi no aquecimento, não foi? É. Na segunda posição ficou o Nádia Houston, que finalmente ele apareceu, né? Era pra ter aparecido várias vezes, mas a gente colocou outros. Poupou ele, né, de esforço. E nessa daí, ele já tinha ganhado a Street League, e ele foi lá e deu essa manobra aí, que vocês vão ver agora. Ó, já felizão, todo bobo. Precisava nem da Olly. É. Na escada do ano também. É porque o Nádia tinha os dreadlocks, andava de calça jeans, não de bermuda no meio da coxa. E era feliz, ó. Tinha amigos. E era feliz. Cumprimentava as pessoas, ó. Abraçava as pessoas e tal. Todo mundo feliz porque ele ganhava. E ele fica mó, tipo, de boa assim, né? Que ele já tinha ganhado. Ele me lembra o Serginho, né? Olha isso, mano. É, caraca, isso aqui foi muito... Isso aqui foi igual o Serginho mesmo. Isso, me lembrou muito. Ó, agora. A cara dele, ó. É, quando ele faz isso, ó. E aí, Gil? É assim mesmo. Pode ir, incrível, igualzinho. Caraca, boa observação. É o pior que eu tinha visto. Só que eu não tinha me lembrado com quem parecia, mas eu tinha me ligado. E como vocês viram, foi um 9.9. Ah, foi 9.9, né? 9.9. 9.9, quase um 10. Mas ninguém nunca tirou 10. Ó, geral. Em primeiro lugar ficou o robozinho da Street League do Skate Mundial, mais conhecido como Shane O'Neill, que mandou também o 9.9. Essa manobra que vocês vão ver aí, vocês com certeza já viram muito. Mas quando ele mandou, foi a primeira vez que ele tinha mandado. E foi de First também. A última tentativa é da Impact Session. Só pra finalizar. Mano, ele sai muito de boa. O Shane, ele é muito sem reação, né? Ele é tipo... Sei lá, ele tá feliz, ele tá assim, ó. Sei mesmo. Ele tá triste, ele tá assim. Sem mandar mesmo. É. Não vou nem comemorar. Essa eu sei. O Tory tá sempre comemorando com todo mundo. O Tory tá sempre animado. Felizão. Sempre. Olha o Zou. Nossa. Ele cai certíssimo, né? Tipo, com o pé nas oito mesmo. Você vê que não é nem... Nas oito. Nas oito. Os oito parafusos. Os oito rolamentos. Não mete a mão no chão. Falou. Entendo. Então esse aí foi o nosso top 10 aí de manobras mais altas da Street League. Lembrando que a gente escolheu uma de cada skatista, senão iam ter oito manobras do Nigel. E a outra do Luan. E a outra do Shane O'Neill. O Nigel, ele tem 43 na N-Club. Se fosse colocar ele nas notas mais altas, ele ia estar, tipo, muito na frente. Aí o Shane tem 22 e o Luan tem 19. Eu não sabia disso. 43. 43 notas acima de 9. Ser ridículo. Ser ridículo. Ser ridículo. Caraca, já passou de ano, filho. Já passou de ano. Já se formou já, Luan. Então, rapaziada, finalizando o vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like, de dizer o que vocês querem ver. Mais top 10, quais top 10 vocês querem ver. E é isso, rapaziada. Valeu.